Tudo batendo lá Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Hoje eu tô aqui pra fazer junto com vocês uma torta Uma torta de maracujá com chocolate que é maravilhosa Vamos ver o que a gente precisa Olha, pra massa eu vou estar usando aqui 3 xícaras de farinha de trigo Eu peneirei, tá? 3 xícaras de farinha de trigo 1 ovo inteiro e mais uma gema 5 colheres de açúcar O meu é o cristal mesmo Aliás, normalmente eu faço tudo com açúcar cristal, não tem problema não 5 colheres de açúcar 5 colheres de margarina com sal Se por acaso a sua for sem sal Ali na farinha você acrescenta uma pitadinha de sal 5 colheres de margarina com sal E 1 colher de sopa bem cheia de fermento pra bolo Então vamos lá 3 xícaras de trigo peneiradas 1 ovo inteiro e 1 gema 5 colheres de açúcar cristal 5 colheres bem cheias de margarina E 1 colher bem cheia de fermento pra bolo Aqui nós vamos fazer a massa Pro primeiro creme Nós vamos usar aqui Chocolate Eu tenho 300 gramas de chocolate Então eu tinha 3 tabletinhos de 100 gramas cada um Sendo 2 ao leite e 1 meio amargo Você pode usar aí o que você quiser Se quiser só colocar o leite ou só o meio amargo Até com o branco fica uma delícia Então 300 gramas de chocolate E uma caixinha de creme de leite E pro mousse de cima Eu tenho um copo aqui que tem mais ou menos Umas 300 ml de suco de maracujá O meu aqui é natural Deixei bem concentrado De suco de maracujá Ou seja, o concentrado mesmo Gente, eu coloquei só um pinguinho de água Pra ajudar a bater Foram 3 maracujás ali 1 leite condensado 1 creme de leite E uma gelatina sem sabor Se eu fosse fazer só mousse de maracujá Eu não colocaria gelatina Mas como eu quero na torta E vai chocolate também Eu quero mais firminho Então por isso que eu estou colocando Uma gelatina sem sabor Nós vamos começar aqui com a massa Então eu vou colocar aqui A farinha O açúcar E o fermento Eu vou dar uma boa misturada E acrescentar a margarina e os ovos Olha, aqui eu coloquei a margarina e os ovos Eu vou dar uma agregada aqui com a colher Mas aqui não tem jeito não A gente vai ter que pôr a mão mesmo Até pra sovar e virar uma massa Só que não é muito, viu gente Não é muito porque senão depois é que dá aquela massa dura Então é só realmente o ponto de agregar Então aqui nós já vamos realmente de mão da massa Agregando tudo Até que fique uma massa homogênea Ó Aqui eu já consegui juntar todos os ingredientes Gente, seja pra massa doce Massa salgada Toda vez que a massa pedir muita gordura Seja aí a margarina Ou a gordura vegetal A banha Toda vez você procura sovar com as pontas dos dedos Pra que você não passe muito calor aí pra sua gordura Tá vendo? Ela fica meio farofenta Farelenta Mas é assim mesmo Porém ela já tá homogênea Você consegue juntar tudo E o bom dessa massa aqui É que algumas dessas que a gente faz Precisa ir pra geladeira Descansar Essa aqui não Ela já tá pronta pra forma E hoje nós vamos precisar aqui De uma forma com fundo removível Se você não tiver Você pode fazer em outra Só que a única diferença É que você não vai conseguir desenformar E não vai ficar tão bonita quanto Mas vai ficar boa do mesmo jeito Não precisa untar sua forma Porque a quantidade que nós usamos de margarina ali É uma quantidade razoável Então não precisa untar Tem quem aqui vai abrir essa massa num rolo Envolta em papel filme Eu já prefiro pegar os pedacinhos dela E ir montando na forma Você pega de pedacinho um pouquinho E vai abrindo E ajeitando por toda a sua forma Fininha tá gente? Fininha Bem de pouquinho E vai abrindo Ela fica uma coisa meio grosseira Meio rústica Mas não tem problema Depois de assada Vai ficar linda E pra variar eu com uma mão só aqui Eu vou fazer todo esse processo E já volto com vocês Pronto pessoal É o que eu falei pra vocês Olha Não fica a coisa mais bonita do mundo Mas depois de assada Você não vai nem prestar atenção aí Porque ela fica realmente bem rústica E eu acho que esse é o processo Que a gente precisa usar Aquele ingrediente especial Sabe? A paciência Não é uma coisa rapidinha de fazer Porém não é difícil É só ir ajeitando ali Com as pontas dos dedos Que dá tudo certo E na hora que eu tava fazendo Eu vi que aqui a minha massa Foi realmente Ó Foi quase tudo Sobrou uma colherinha ali Aí que eu vi Que eu tenho que medir forma Tudo Eu não sei quanto que tem a minha forma Então eu medi Ela tem 30 centímetros aqui De diâmetro Por 6 de altura Viu? É uma forma bem grande E agora gente Toda espalhada aqui Eu vou furar ela inteirinha Isso é pra que não estufe tanto Na hora de assar Meu forno já está pré-aquecendo E eu vou fazer vários furinhos E o fermento que nós colocamos aqui Não é pra fazer crescer a massa não É só pra dar uma maciada Tá bom? E o importante aqui De falar gente É assim Sabe aquela sua margarina preferida? Eu não sei qual é a sua Eu sei qual é a minha né Use uma margarina Que você goste do sabor Porque essa massa Vai ficar realmente Com um gostinho Bem acentuado Da margarina que você colocou Então eu vou levar pro forno E assim que ela estiver assada Eu volto mostrando pra você Olha só Depois de uma meia hora No forno Em fogo alto A minha massa assou todinha Na imagem está um pouquinho mais clara Mas eu deixei ela bem douradinha Consegue ver ali na beiradinha? Eu deixei ela bem douradinha Porque gente Esse é o único momento Em que ela vai pro fogo Tá? Então agora Ela não precisa esfriar Nesse momento Ela não precisa esfriar tanto Então agora Eu já vou começar a mexer aqui Com o chocolate O chocolate Você vai derreter ele Da forma que você quiser Tem gente que prefere Em banho-maria Tem gente que no micro-ondas Eu vou no micro-ondas E o segredo do micro-ondas Gente É você ir pausando O tempo todo E mexendo 10 segundinhos Mexe Volta Mais 10 Mexe Nós vamos levar aqui Pra derreter 300 gramas de chocolate Creio eu que no máximo 2 minutos Olha Eu deixei 15 segundos Ele já começa a amolecer Então eu vou mexer Acho que uma colher aqui Ia ser mais fácil, né? Eu vou dar uma mexidinha E retornar pra lá Mais 15 Vou parando Vou mexendo O chocolate queima muito rápido Então tem que ter muito cuidado Olha, eu fiz esse processo 5 vezes Dos 15 segundos Ele já está totalmente derretido Agora eu acrescento Aquela caixinha de creme de leite Com soro Com tudo Do jeitinho que está ali Embora na caixinha Não tenha muito soro Mas é com tudo que está ali E vou só agregar isso aqui Minha ganache está pronta Eu vou espalhar Eu vou espalhar todinha Aqui na massa A massa não estava totalmente fria Não tem problema nesse momento Tá? Eu fiz uma caminha Gente, está uma delícia isso aqui Eu tive que provar, né? Está uma delícia Eu fiz uma caminha Pra receber depois O mousse do maracujá E agora sim Eu vou cobrir com papel filme Ou com papel alumínio E levar na geladeira Até que esteja bem gelada Já tem meia hora Que a minha torta Está no congelador Pra esfriar Então eu vou fazer Agora o nosso mousse de maracujá A última parte Eu só vou colocar tudo Dentro do liquidificador Aqui um leite condensado Um creme de leite O meu suco concentrado De maracujá Se você quiser fazer Com aquele pronto Aquele do mercado Você pode fazer Aí você vai usar A mesma medida De leite condensado Você vai usar de suco E aqui a minha gelatina Que já está hidratada E dissolvida Tudo aqui Eu só vou bater Gente Agora vai bater bastante Uns 4 minutos Pelo menos Aqui já está Fria o suficiente Pra eu poder colocar Aqui já bati tudo Bem Quanto mais você bater aqui Mais cremoso ele vai ficar E agora é só colocar por cima Vai mais devagar Vai mais devagar do que eu fui Tá Pra não misturar o chocolate Ali Vai mais devagar Gente Eu só não guardei Eu só não reservei Uma sementinha de maracujá Aqui por cima Porque realmente Todo que eu tinha Eu usei Parece que está líquida Que não vai dar ponto Mas espera só Gelar Pra você ver Como é que vai ficar Todo maracujá Que eu tinha Eu usei Senão aqui eu faria Depois de fria Essa segunda parte Faria uma caldinha De água Um pouquinho de amido De milho e açúcar Pra enfeitar Mas Todo maracujá Que eu tinha Realmente eu usei Eu preferi o sabor Do que o enfeite E agora eu vou cobrir aqui E levar pra geladeira Por pelo menos Umas quatro horas Aí eu volto Desinformando E cortando um pedaço Pra vocês Mas antes de cortar Ainda eu quero mostrar Um pedacinho Um pouquinho dessa massa Pra vocês Ó Gente Precisa comer Pra saber que está crocante Está super crocante Essa massa é uma beleza Não precisa descansar Então Você pode aproveitar ela Pra fazer com mousse de limão Do jeito que você quiser Pessoal Está pronta Olha A massinha crocantinha Olha o mousse firminho A ganache também E a massa Extremamente crocante Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem aí Com essa vontade De um pedacinho desse Façam aí na sua casa Você vai ver Vale a pena Um abraço a todos Muito obrigada Pela companhia E até o próximo Tchau 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 Tchau